Olá, e aí, tudo bem, pessoal? Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte aqui na sua segunda bona. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Olá, pessoal, e aí, tudo bem? Satisfação imensa em estar com você aqui nesse dia 31 de outubro de 2022, o signo regente é o signo de escorpião. Estamos na estação primavera e a fase da lua é crescente a partir de agora. Mais uma edição do nosso Onda Esporte, começando no oferecimento sensacional aqui da Cogil Materiais para Construção e Acabamento e a promoção de Olho no Lance, Mari. Ai, que delícia, viu, Gabs? Essa promoção é para você que está construindo ou reformando e aí a gente já sabe que os gastos são enormes durante uma construção ou uma reforma, né, Gabs? É isso mesmo. A gente sempre tem que comprar material, acaba um, tem que comprar de novo no mês passado, no mês que vem, e aí a Cogil chega com uma promoção incrível para você. É muito fácil. Vai começar a Copa do Mundo daqui uns dias e todo brasileiro gosta de um palpite, não gosta? Ah, com certeza, lógico. Adora, né? Então aproveita, vai lá na Cogil, fala com um dos atendentes de lá, cadastre o seu palpite nos Jogos do Brasil, porque você comprou, por exemplo, em setembro, gastou mil reais. Se você acertar o placar do Jogo do Brasil, você automaticamente já ganhou 25% de bônus para as suas compras do mês que vem, só que referente ao que você gastou em setembro. Ou seja, gastou mil reais, tem 250 ali de bônus para quando você for fazer as suas compras em outubro. Aí, é ajuda demais, né? É isso aí. Ajuda muito, o bolsinho da gente agradece. Nada melhor do que aquele crédito aí para você no próximo mês, né, Roseli? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. É isso mesmo. Só a Cogil que traz isso aí. Seja aí um palpiteiro, né? Isso, isso. Seja um palpiteiro, não custa nada, gente, porque na Copa cada um é um pouquinho técnico, né? Todo mundo faz um bolão, não faz na família, no emprego. Então, e ganhar esse crédito aí, poxa, não é para qualquer um. Ajuda muito. Espetacular. Só a Cogil faz para você promoção de olho no lance e mostra que você é bom de seleção e é bom de construção também. Que beleza. Bora começar falando aqui do Galão da Massa. É isso mesmo. Galão! Bom, tem um jogo agora amanhã, Roseli? Um jogão do Galo que eu vou falar para você, viu? O Atlético jogará amanhã nesse confronto. E aí, minha amiga, está valendo a vaga para a Libertadores, né? E o Galão vai ter que lutar aí, né? Vai ter que deixar um bocado de pena em campo, viu? É isso aí. Mas antes, Gabriel, eu quero cumprimentar a Mari, que eu não cumprimentei. Olá, Mari, boa tarde. Boa tarde, eu também. Eu comecei a falar da promoção e esqueci, gente. É isso aí. E boa tarde a você que está aí do outro lado nos acompanhando. É isso mesmo. Atlético joga amanhã. Que delícia, hein, Roseli? Então, Mari, olha. O Atlético jogará amanhã um confronto direto pela vaga na Libertadores contra o São Paulo. E a partida será às 21 horas e 30 minutos no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo está na sétima colocação, empatado em pontos com o Xará Atlético Paranaense, perdão, que é o sexto. O Tricolor Paulista está com apenas um ponto a menos que os dois rivais na oitava posição da tabela. Para o Alvinegro, mais uma notícia ruim. Nacho Fernandes, um dos principais jogadores do time, que tem quatro gols e cinco assistências no Brasileiro deste ano, estará fora. No último jogo, a vitória contra o Juventude, o argentino recebeu o terceiro cartão amarelo. Não poderá atuar na partida de amanhã. Além de Nacho, Keno e Sacha ainda estão sendo avaliados pelo Departamento Médico Atleticano, já que saíram reclamando de dores na última partida. Então, amanhã é um jogo praticamente decisivo, né? Muito decisivo. E o Galo precisa ganhar. Precisa ganhar, porque senão o São Paulo vai passar e ele vai ficar fora da Libertadores, não é isso? Pelo que eu entendi. Na oitava posição, ele ainda se salva. Ele ainda vai, ainda entra. Ainda entra na pré-Libertadores. O Galo tem que, pelo menos, empatar. Eu estava conversando com o Daniel. O Galo tem que, pelo menos, empatar esse jogo aí, né? Para já se garantir na Libertadores, né? Portanto, do ano que vem. É uma coisa que o Galo quer. O Galo quer isso, né? Muito, muito. Desde o começo aqui, a gente tem falado, né? Que eles queriam chegar nos primeiros seis. Aí não deu certo. Agora está no sétimo lugar. Mas ainda tem um fio de esperança. Agora, gente, mais uma pessoa que não vai jogar, né? Mais um jogador que vai estar fora. Amanhã vai fazer falta. Vai fazer falta mesmo. Aí a gente pensa, né? O cara já sabe que está todo mundo pendurado. Tem muita gente que está machucado. Ele ainda vai lá e toma o terceiro cartão. É, tem que se conter, né? Tem umas coisas que tem que se conter. Tem que se conter, né? É, ué, poxa. Perdeu a jogada? Não adianta sair correndo e dar um carrinho por trás no cara lá, ou chegar de qualquer jeito. Fazer o quê? Tem que deixar... Não sei, né? Pensar na equipe, né? É, porque cada pessoa que é... Cada desfalque do time faz falta muito. E ainda mais um cara como ele, né? Com um peso desse. É isso mesmo, Mari. Complicado. Então... E o Flamengo foi... Agora com o Flamengo campeão, né? Da Copa do Brasil e da Libertadores. As posições do Campeonato Brasileiro para a classificação, para a competição continental estão confirmadas, né, Roseli? É, como o Flamengo venceu as duas competições, o Campeonato Nacional ganha mais uma vaga. E ainda como o time carioca está garantido entre os sete primeiros do Brasileirão, devido aos confrontos diretos que ainda tem a disputar, o Campeonato Nacional terá até o oitavo lugar como classificado para a Liberta. Se a tabela terminasse como está hoje, Atlético e São Paulo iriam para a fase pré-Libertadores. Segundo os matemáticos, o Galo tem 73% de chance de se classificar para a competição. Cuca falou sobre essa situação, abre aspas, os números nunca são exatos, você tem parâmetros. Nós temos 51 pontos junto com o Atlético Paranaense. Ainda tem Fortaleza, São Paulo, América e Botafogo. Para mim, são esses cinco times que lutam por três vagas, fecha aspas. Foi o que eu te falei aqui agora, como o Flamengo foi campeão nas duas Copas, então ele já está garantido. E aí abriu esse espaço aí para ter o oitavo. Abriu mais dois, né? É isso mesmo. Vamos ver o que o Galo vai aprontar dessa vez, né, gente? Tem que entrar com muita vontade de vencer, mesmo que o time não esteja lá do jeito que era. A gente já viu no último jogo que mesmo com muitas substituições, o Galo foi bem. Foi bem. Foi bem. Então vamos lá, gente. Vamos para cima, né, Galo? É isso aí. Vamos ver quanto vai ficar esse jogo. Quanto tu acha que fica, Roseli? Eu acho que vai ficar 1x0 para o Galo. 1x0 para o Galo. E você? Eu acho que vai ficar 1x1, viu? Vai dar empate. Você acha que os tricas vão... Ah, vamos partir para cima. E o Galo, como não quer perder também, também vai cercar, vai fechar bem ali, vai sair no contra-ataque. E não vai deixar fazer gol. Vai sair no contra-ataque. E aí, meu amigo, eu acho que vai fazer um. E aqui, naquela insistência ali, naquela insistência do São Paulo, vai acabar fazendo um no finalzinho ali. Vai terminar empatado 1x1 o jogo. Eita, vamos ver, hein? Vamos ver. Se as previsões... Hoje é dia das bruxas, né, Galo? Hoje é dia de fazer previsões. Hoje é dia de fazer previsões. Vamos falar de mais um time mineiro. O guerreiro dos gramados Sou cruzeirense apaixonado E pra sempre eu vou te amar Bom, Rosane, e o Cruzeiro fará seu último jogo do ano apenas no próximo domingo, dia 6 de novembro. Isso, a partida será contra o CSA, time que tem sido complicado para a Raposa há pelo menos quatro anos, viu, Gabriel? No ano do rebaixamento Celeste, o jogo contra o CSA foi uma marca da má fase e durante as três temporadas na Série B, o time mineiro não venceu nenhum jogo contra o Alagoano. Mas, para este próximo encontro, o clube quer mudar essa história, já que, além de ser a última partida desses longos três anos cruzeirenses na segunda divisão, será o jogo em que o time receberá a taça de campeão em frente à sua torcida no Mineirão. Ronaldo Fenômeno, que confirmou sua presença na partida, falou sobre o confronto. Abre aspas. O jogo contra o CSA significa muito para a nossa torcida, portanto, para a gente também. Nos últimos três anos, o CSA foi uma pedra no sapato e eles estão disputando a permanência na Série B. Vamos fazer um jogo de verdade, um jogo bom com esse ingrediente aí. Fecha aspas. Eu acho que o Daniel coloca o Ronaldo falando aqui só para a gente se derreter. Ai, Ronaldo, seu maravilhoso. Mas é isso mesmo. Vamos ver, né, Gabs? O Cruzeirão chegou na fase final agora. Chegou no último jogo e só alegria, né? Já está lá na Série A. Mas eu acredito que eles querem sair, que eles queiram sair dessa última partida com a vitória, né? Ah, com certeza. Nada melhor do que sair vitorioso aí, né, desse jogo e fechar, liquidar a fatura, como eu sempre digo aqui, com um pé direito, né, velho? E aí já ir para a primeira divisão aí com uma vitória no bolso de bem com a torcida. A torcida Celeste fazendo bonito. Feliz da vida. Está fazendo bonito. O time, né, fez bonito aí na Série B, dando, né, esse título aí para a torcida e também para o time mineiro. Então agora é pensar foco em 2023, tem contratações para fazer, tem negociações com jogadores, né, que estão no time ali que não vão ser aproveitados, alguns jogadores que nem foram tão utilizados aí durante o campeonato. Então agora é hora daquelas mexidas, né, gente chegando, gente saindo, dinheiro saindo e dinheiro entrando. E aí é desse jeito. Agora é hora de testar alguns jogadores também e fora isso, é como você falou, né, vai ter um gostinho especial se ele terminar o último jogo ganhando do time que é a pedra do sapato. E quanto você acha que vai ficar esse jogo, Mari? Poxa vida, não sei, hein? 2x0? Eu acho que vai ficar 2x2. 2x2? É, eu também vou arriscar ele esses 2 ou 3, viu, Mari? 2 ou 3 gols o Cruzeiro vai conseguir. 3x0. E o CSA a 0? É. CSA a pedra no sapato. A cara dela. Confia antes. Tem que sair por cima, meu amigo. Você tá ficando é doido. O CSA foi a pedra no sapato aí durante todo o campeonato para o Cruzeiro. Todo jogo era 1x1, então eu perdi. Então você acha que esse também vai ser diferente? Vai ser diferente porque o Cruzeiro quer mostrar que, ó, nós somos agora Série A, viu, queridão? Não vem, não. Vai ser 3x0 para o Cruzeiro. A tampa do balaio. É, isso mesmo. Vamos ver. Amanhã a gente conta para todo mundo quais foram os resultados aqui. É, o do Cruzeiro vai demorar um pouquinho porque é no próximo domingo. É, mas o do Galo a gente conta amanhã. Mas você acha 2x0 para o Cruzeiro. 2x0, eu acho. Eu acho 2x2 e você 3x0. 3x0, no mínimo. Tá bom. Eita. O negócio parece que começou, mudou o tempo aí, hein, pessoal? É para pinga e galinha. Nossa, então. Começou a chover e escureceu do nada. É, para pinga e galinha. Enquanto isso... É, enquanto em campo o Cruzeiro se despede de 3 longos anos na 2ª divisão, fora dele, a diretoria do time não para o trabalho. O diretor de futebol da Raposa, Pedro Martins, falou que o orçamento para 2023 ainda está comprometido. Abre aspas. Para a próxima temporada ainda não teremos 100% da receita disponível para o departamento de futebol. O clube vai trabalhar para que tenhamos um ano estável para que a gente não sofra, buscando trabalhar com pouco recurso, mas com o máximo de eficiência. Fecha aspas. O diretor cita os recursos, já que pelo menos 20 milhões de reais nos direitos de televisão do ano 2023 já tinham sido adiantados pelo clube na gestão do ex-presidente Wagner Pires de Sá, apontado como um dos responsáveis da crise cruzeirense de 2019. Pedro Martins ainda falou, abre aspas, o clube está em reconstrução. Nesse primeiro ano era fundamental a gente voltar para a Série A. A gente sabe que o clube tem uma dívida muito complexa e que deve ainda ser solucionada ao longo do tempo. Fecha aspas. Ainda bem que está com os pés no chão aí, né, Mário? Já vai para a Série A com os pés no chão e aí quando o time está na Série A os valores são totalmente diferentes da Série B. Patrocinador paga mais e direito de imagem que já foi um pouco adiantado aí, né? Pois é, esse é o problema. Pegou um vale lá e agora. 20 milhões é pouca coisa então. Agora tem que pagar, né? Não tem jeito. Foi pegar um vale ali o ano passado. E aí, mas aí se você for analisar também, Mário, o gasto do time é maior porque aí já tem direito de imagens dos jogadores também que tem que pagar que tudo isso vem na conta, né? Então tem que pagar para os jogadores, para os atletas. O time cresce, vai para um lugar melhor na tabela também, ganha um dinheirinho ali por bom comportamento. Aparece os investidores ali, né? Patrocinando o time, os novos patrocinadores, né? O Cruzeiro eu creio que deva ter novidade aí, né? Para 2023, o Ronaldo deve trazer alguma coisa, deve ter alguma carta na manga ali para poder... Ah, ele tem uns dois asas ali na manga, viu? Um em cada uma, com certeza. Tem que ser pelo menos um sete copos, um zap, né? Para dar uma força mais longa. É que eu estou falando mais por causa do poker, que é o que ele gosta de jogar, né? O poker star lá deles. Tá certo. Então eu creio que, ó, o time está com os pés nos chãos, é uma coisa muito boa, tem um pessoal muito bom aí na administração do time agora. para a questão de marketing do Cruzeiro. É outro marketing esse ano, inclusive já lançou uma novidade, né? Que a gente falou aqui que é o Cruzeiro Blue, o Big Blue, né? Então já é uma novidade aí. Então eu creio que o Cruzeiro tem tudo aí para fazer uma bela de uma temporada e arrecadar bastante dinheiro aí para manter-se na Série A do campeonato aí então. É verdade. O Cruzeiro é um exemplo muito claro de quando a administração entra com boa vontade, as coisas mudam de verdade. Porque o Ronaldo entrou, ele trouxe com certeza um monte de gente junto com ele, porque ele não resolve nada sozinho, sem falar com ninguém, porque ele não é doido, né? Então ele é um claro exemplo de que quando um bom administrador quer fazer o trabalho certo, ele quer fazer do jeito que tem que ser feito, olha o resultado que dá. O líder, né? O Cruzeiro, quando ele entrou, quando a gente deu a notícia aqui que ele tinha comprado por um bilhão e era praticamente a dívida do clube, hoje você vê quantas pessoas, quantas gente já é muito mais afim de conhecer o Cruzeiro. Por quê? Porque ele lançou um monte de coisa, o cara faz um monte de parcerias, ele tem boas ideias, ele tem uma equipe de marketing impressionante e sabe tudo de futebol e mais um pouco. E tem grana também. Então eu acho que o ano que vem para o Cruzeiro, logicamente que tem que fazer as contas, ele não vai ficar colocando dinheiro no clube loucamente sem pegar o extratinho ali do banco. Mas o Cruzeiro, pelo que eu vejo hoje em dia, eu acho que ele tem muito mais chance de ir de vento em polpa o ano que vem do que muitos times grandes que vão começar no vermelho. Muito bem, Rosalia Morim, vamos ali no intervalo comercial e voltamos, trazendo para você mais informações aqui do esporte dentro do nosso programa. Combinado? Combinadíssimo. O pessoal do Flamengo aí torcendo, feliz. será que já chegaram lá no Equador? Então, claro. Teve uns que nem conseguiram ir, coitado. Pois é. Pessoal, é isso, daqui a pouquinho voltamos com muito mais e rapidinho o intervalo aqui no oferecimento da Cogio Materiais para construção e acabamento e a promoção de olho no lance. Por aqui estamos nós de bem com a vida em altíssimo astral junto com você te fazendo companhia com o nosso Onda Esporte. Onda Oeste E volta no oferecimento da Cogio Materiais para Construção e Acabamento que tem a promoção fantástica agora que está chegando a Copa para você entrar no clima, meu amigo, poder fazer a sua construção aí, fazer as suas compras e ganhar aquele crédito aí para o próximo mês. É só arriscar o palpite. Quer saber tudo a respeito dessa promoção? Dá um pulinho lá na Cogio troca uma ideia lá com o seu atendente o seu vendedor e aí meu amigo fica por dentro aí dessa promoção que está fantástica vai valer a pena você arriscar aí o seu palpite, tá bom? Só com a Cogio de olho no lance. Rosaria Morim vamos falar dessa vitória do Flamengo da final da Libertadores aí, irmã? É isso aí, vamos lá. Pois é, no último sábado aconteceu no Estádio Monumental em Guayaquil no Equador a final da Copa Libertadores da América 2022. Pelo terceiro ano seguido a final do torneio continental foi entre dois clubes brasileiros dessa vez foram Atlético Paranaense e Flamengo o rubro negro carioca tinha superioridade técnica comandado por Dorival Júnior o quarteto da frente com Gabigol Pedro Arrascaeta e Everton Ribeiro é quase imparável enquanto o time paranaense comandado por Filipão entrou em campo com o objetivo de se fechar defendendo com qualidade e lançando o jovem Vitor Roque em velocidade para aproveitar os espaços deixados pelo ofensivo time flamenguista apesar das propostas o Atlético chegou a dominar parte do primeiro tempo até que aos 42 minutos o zagueiro Pedro Henrique se afobou e fez falta forte em Ayrton Lucas o juiz mostrou o amarelo mas o jogador já tinha feito falta em Gabigol e recebido o cartão pouco tempo antes portanto foi expulso o zagueiro chorou bastante ao sair de campo e logo depois o único gol do jogo saiu aos 48 minutos do primeiro tempo Everton Ribeiro pela direita fez um ótimo lançamento para a área onde estava Gabigol que só empurrou para as redes chegando ao seu quarto gol em finais de libertadores portanto na terceira que o jogador disputou título flamenguista que fez o clube se igualar ao São Paulo Palmeiras Santos e Grêmio como os maiores campeões brasileiros do torneio os cinco clubes tem três títulos do maior campeonato de futebol do continente é isso mesmo e a gente falou que teve um probleminha na empresa aérea também com a galera lá que tinha comprado as passagens para ir para o Equador e tal não sei se o povo chegou lá eu acho que dificilmente e o Vulcão então o Vulcão pois é é uma coisa de louco a gente pega dois times brasileiros e vai jogar onde? ah no Equador roda o mapa mundo aí vou fechar o olho onde caía isso é uma logística maluca desse negócio mas parabéns ao Flamengo é muito triste uma corintiana ter que falar isso parabéns ao Flamengo estou super feliz por vocês é isso aí Gabigol não perdoou foi lá e fez o gol tudo mas graças ali o nosso querido Everton Ribeiro que joga demais joga muito ele dá uns passos assim e foi bonito o lance do gol do Flamengo olha o encontro do Filipão olha lá gente o Filipão é uma gracinha também todo mundo gosta dele todo brasileiro gosta do Filipão ele é maravilhoso pois é é isso aí o Roseli então é isso cara parabéns mais uma vez aí a gente sabe que temos temos vários flamenguistas aqui em Piuí isso a festa aqui em Piuí foi muito legal foi ali na feira livre e pessoal estava lá assistindo e fizeram a festa viu foi muito barulho e como a gente fala parabéns aos flamenguistas os meninos julgaram muito estão fazendo uma campanha muito legal né então merecido aí ter ganhado muito bem ô Marisol e essa luta do Anderson Silva eu já pensei que ele tinha que parar de lutar como é que é isso é gente vou contar pra vocês vocês não vão acreditar novidade olha só uma novidade no mundo do entretenimento começou há alguns anos que são as lutas de boxe entre atletas conhecidos e as celebridades da internet grandes nomes já fizeram parte desses eventos que começaram com o gigante Floyd Mayweather no youtuber Logan Paul fonte de muitos patrocínios e contratos televisivos no Brasil esse tipo de conteúdo ficou conhecido quando o Whindersson Nunes o maior youtuber do país desafiou o campeão Popó pra uma luta neste último fim de semana o irmão de Logan Paul o youtuber idealizador do primeiro grande evento do gênero Jake Paul lutou contra Anderson Silva as casas de apostas e as provisões de especialistas apontavam uma grande vantagem para o brasileiro em cima de Jake na luta foi diferente o americano venceu por decisão unânime dos juízes Anderson Silva teve bons momentos mas Paul tinha mais volume de golpes e potência na mão direita no último round chegou a dar um knockdown no brasileiro depois da luta Anderson falou para o adversário abre aspas ninguém mais pode falar de você fecha aspas na entrevista coletiva o Spider falou que acredita ter errado em sua estratégia abre aspas treinei muito para essa luta todo mundo conhece meu jeito mas não sei acho que falhei na estratégia até conversei com meus treinadores agora e não entendi estou chocado por não ter conseguido fazer tudo que eu treinei fecha aspas ficou choquito um campeão né velho o cara é campeão de perder por um youtuber parece até ser uma coisa combinada não é possível e o americano ele parece com o Gabriel Ferrari nosso cantor aqui de Pee Wee parece mesmo pois é e a do Anderson Nunes que a gente falou aqui o Popó ficou até com dó né o Popó ficou brincando com ele ele falou eu não vou ele tem cara de lutador mesmo o rapaz é fortinho né cara você vê que ele tomou um supapo lá do Anderson Silva o Anderson Silva sabe com o olho meio roxo ele é bem forte olha lá eita nós entrevista com o Anderson Silva antes da luta o que você vai fazer com ele Anderson Silva eu vou chutar ele eu vou me pegar na cara dele vou dar um picudo nele vou sentar o olho dele vou deixar o olho dele roxo brincadeira é isso aí mas falhou viu gente não deu certo não Anderson Silva perdeu para o youtuber mas tudo bem né então vamos lá como diria crioulo vacilou no jab é lona Mari vamos falar da NBA aqui para a gente fechar o nosso Onda Esporte de hoje vamos lá depois de 5 derrotas nas 5 primeiras partidas da temporada da NBA o Los Angeles Lakers venceu a sua primeira ontem à noite os Lakers eram até então o único time sem vitórias no torneio porém LeBron James e Anthony Davis brilharam contra o Denver Nuggets e levaram o time californiano a sua primeira vitória da temporada por 121 a 110 Russell Westbrook também foi destaque saindo do banco o jogador tem a mão certeira fez 18 pontos 8 rebotes e 8 assistências perguntado se a reserva o incomoda o astro respondeu abre aspas é como eu tenho dito desde o primeiro dia o que for preciso de mim para ajudar o time a vencer eu farei fecha aspas LeBron fez 26 pontos 6 rebotes e 8 assistências e Anthony Davis saiu de quadra com 23 pontos e 15 rebotes Davis que era a dúvida para a partida devido a uma lesão na região lombar falou do problema depois do jogo abre aspas é o dia a dia em um dia eu me sinto ótimo em outro é muito difícil vou tentar lidar com isso e continuar com o tratamento fecha aspas é isso aí o Los Angeles Lakers é um time muito conhecido tradicional todo mundo conhece o Lakers até porque há um tempo atrás quando eu era adolescente por exemplo teve uma febre da NBA que todo mundo usava a camiseta do Lakers outro daquele do Charlotte Holmes que era aquela abelhinha roxa e verde então teve uma onda que levou uma galera a se apegar a alguns times e hoje em dia por exemplo o Chicago Bulls quem não conhece o Chicago Bulls todo mundo conhece o Lakers todo mundo conhece então vamos lá vamos ver está rolando a NBA e a NBA é frenético o negócio é um monte de jogos todos os dias tanto que acabou de começar e já está na sexta partida o Lakers que isso muito bem é isso aí nada melhor do que falar de um bom esporte nada melhor do que trazer para vocês modalidades aqui que vocês tanto gostam e a gente deixa você por dentro do esporte aqui no nosso Onda Esporte o que a gente mais gosta de falar é de esporte para você combinado? chegamos ao final de mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte que está de volta sabe que dia Roseli? amanhã é isso mesmo amanhã estaremos por aqui a partir do meio dia e meia oferecimento da Cogil materiais para construção e acabamento que está com uma promoção fantástica vale a pena você dar uma passadinha na loja trocar uma ideia com a galerinha lá e ficar de olho no lance aí dar o seu palpite e nada melhor também meu amigo você que está construindo está reformando está passando aquela dificuldade às vezes engastando dinheiro uma atrás do outro e não vence viu velho é um dinheiro que não tem jeito não acaba nunca gasta mesmo e aí você ter esse crédito aí para o próximo mês acertando o seu palpite é show de bola chuchu beleza só a Cogil faz para você então dá uma passadinha lá e troca uma ideia com a galera Roseli Amorim um grande abraço um abraço para você obrigado a você também Gabriel valeu pela companhia Mari um abraço e até amanhã um abraço a todos aí do outro lado é isso aí Gabs valeu pela companhia desde mais cedo muito obrigada Roseli pela companhia também e vocês meus amores vocês derretem nosso coração um grande beijo amanhã eu estou de volta às nove horas junto com o Gabs valeu pessoal forte abraço o próximo aqui na parada é o nosso querido André Pança com o Tango Junto na Onda Oeste claro que você não vai perder né dá um climinho gostoso uma chuvinha da hora nada melhor do que curtir um bom som aqui com o nosso Pança valeu forte abraço Onda Oeste